E aí, galera, tudo bem? Barbaridade, Tchê! Está muito alto o volume, desculpa. Não, é que o cara come aquele risotinho, aquele fricassê do meio-dia ali, fica naquela bodeada, fica ali... E eu ainda estou tomando um remédio, então, aqueles que o cara fica meio tonteado, que nem bugiu depois de roubar comida da galera. Mas é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que a gente tem que fazer depois de publicar um blog WordPress. Eu sei que tem muitos desenvolvedores aqui, hardcore, vamos dizer assim, caras do mais alto conhecimento de WordPress, mas, às vezes, a gente dá uma esquecida em umas coisas básicas. Então, a minha ideia é apresentar 10 coisas que a gente deveria se lembrar logo depois de a gente instalar o nosso blog. Bom, falar um pouquinho de mim aqui, eu adoro falar de mim, nem parece, mas eu trabalho com WordPress desde o começo do WordPress, por incrível que pareça. Eu, na época, eu sou muito fã de Mac, eu fui presidente do Brasil Apple Club, e eu queria montar um blog, logo na época que começamos, começou os blogs, a explosão dos blogs, do blog Spot, e eu era o da contracultura, eu queria fazer um negócio diferente. E eu estava pesquisando o B2 Café Log, que, na verdade, é um dos irmãos do WordPress. E aí o pessoal falou, Pessoal, a gente vai lançar aqui uma coisa nova, que é um WordPress, e é engraçado que aquele post famoso, que era o fulano, o Matt convidando o Beltrano, me esqueci o nome do cara, o Beltrano falando para o Matt, vamos fazer tal coisa. Eu vi, eu li essa droga desse post, que engraçado. E aí eu disse, Pô, que legal, vou usar esse negócio novo aí. E aí eu tinha lá um negócio chamado RS Mac, RS, República Rio Grandense, Mac, e .com. E aí eu usei o WordPress. Até foi um amigo meu que disse, Não, usa o WordPress, que esse projeto novo do cara vai ser muito legal. E aí, em 2004, eu montei o RS Mac em cima do WordPress, e depois esse blog de Mac virou o maquinarama.com, que existe até hoje. Eu tenho uma empresa de marketing e comunicação digital, chamada RS Nova, e eu trabalho com o WordPress diariamente. Eu também procuro colaborar com a comunidade, traduzindo temas e plugins, principalmente, oferecendo apoio nas listas e nos grupos de discussão que eu participo. E, além do maquinarama, eu também blogo no randomicidades.blog.br e no Caminhos do Mundo. Nomecidades é, como o nome próprio diz, randomicidades, variedades. E o Caminhos do Mundo é um blog de viagens meu. Hoje eu tenho também um blog que eu estou começando a falar de programação, que é o meu pessoal, que é marcoandrei.com. Convido vocês a revisitar. Qual é o objetivo da palestra, então? Dez ações obrigatórias que a gente deveria pensar como uma configuração básica para todo o blog WordPress que a gente tem. Essa configuração básica vai envolver, então, aspectos de apresentação, visual, conteúdo, SEO, segurança e performance. Então, começando do zero. Na verdade, eu botei esse zero aqui, mas nem precisa existir hoje. Mas ainda tem aquele espertão que... Qual é a senha de admin? Aí o cara põe admin, admin. Porque assim, a preguiça é algo incrível. A senha, na verdade, a conta de admin antiga do WordPress era admin. E essa conta é, obviamente, a conta mais usada para os caras bombardear o teu site para tentar entrar. Então, se tu ainda está na época do admin, admin, a primeira coisa, zero, a primeira coisa que tu deveria fazer imediatamente é trocar a senha. Hoje, quando trocar, desculpa, o nome de usuário, apagar a conta admin e botar um outro usuário, sei lá, fulaninho de tal e a senha, minha mãe mandou escolher esse aqui. É melhor do que tu botar admin, admin. Acho que até a data de aniversário do cara é melhor que o admin, admin. Certo? Para evitar isso, então, a gente cria um novo usuário administrador e apaga a conta padrão. Mas vamos começar pelo básico. O que acontece quando o cara instala? Ele vai lá, instala o site dele, escolhe aquele tema lindo que ele comprou, que ele pirateou, cadê o Roger? Onde é que está o Roger? O cara pirateou, né, Roger? O cara baixou lá, o cara era fácil, muito esperto. Encontrei o site, todos os temas estão de graça. Olha que... Esses caras são burros, né? Está aqui de graça, abaixo de graça. Ele vai lá, pirateia, mas o que ele não muda? Ele não muda a descrição do blog dele. E aí o blog dele fica assim, né? Espera aí. Onde é que está? Meu lindo blog, só mais um site WordPress. O cara tem aquela preguia, depois do admin, admin, ele vai lá e deixa só mais um site WordPress. E é para que mudar, né? Deixar um negócio bagaceiro mesmo. Muito bem. Então, a primeira dica que eu dou é começar pelo básico. Pelo amor de Deus, vamos botar um título que preste. Meu lindo blog, eu acho ótimo. Podia ser meu blog Quera, né? Galo véio. Mas aí a descrição não dá para ser só um site WordPress, né? Podia ser assim, um sítio na web desde o Rio Grande do Sul. Acho mais bonito, mais legal do que só um site WordPress. Depois, para quem gosta de balaca, a gente pode trocar o favicon, o favicon, o favorite icon, o que vocês quiserem. Botar um ícone bonito, ajustar o fuso horário, para não ter problemas de horários, ver aquelas datas malucas. Desativar o registro de novos membros, a não ser que você queira criar uma comunidade no seu blog. E verificar se o e-mail administrativo está correto. Então, eu vou dar uma olhada aqui com vocês. porque o cara é experiente, ele tem 10 anos de experiência no WordPress, mas o cara não consegue mudar a droga do usuário administrativo dele. Então, ali nas configurações geral, o amigão vai ter todas essas opções, opções básicas, pessoal. Quem tem 10 anos de experiência e não sabe o que é isso aqui ainda, o cara está na hora do cara fazer um revamp, como diz o meu amigo. Então, aqui a gente tem que mudar essas coisas. Qualquer coisa, qualquer pessoa pode? Não. Fuso horário. Eu estou procurando aqui Porto Alegre, mas está difícil, tia. Esses caras de São Paulo, eu vou te dizer, tomaram conta do Brasil e agora não pode ter mais fuso horário de Porto Alegre. Sacanagem. Só de sacanagem vou botar Buenos Aires. Montevidéu vou botar. Não tem uruguaiana também, não tem vacaria, então paciência. Muito bem. E aí, formato da data, cara, então básico. Vamos começar pelo básico, mudar as coisas básicas do nosso site. Depois, o que mais que a gente vai brincar? Peraí que o negócio não iniciou aqui, meu tempo. Paciência. Limpar a área. Outra coisa que é bonito é que é o seguinte, a gente instala o WordPress, e aí vem aquele post de exemplo, Hello World, Olá Mundo. E bababá, bababá. Então o cara vai lá, faz aquele post lindo, vou botar meu primeiro post no meu blog. Meu primeiro texto cuera. Cuera, para quem não sabe, é foda. Em gauchês. Aí o cara vai lá, Mussum, Y, Cassio, Desvites, Lito, Abetiz, o cara faz um texto legal, Inheco, Inheco, Var, Inheco, 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 Fun, Inheco, Inheco, Vari, 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 Fun. Certo? Fica tudo aquilo lindo, e aí o cara segue lendo, Olá Mundo, bem-vindo ao WordPress. Ah, mas, Tchê, por favor, vamos apagar esse treco aqui. Então é muito simples, o cara vem aqui, e apaga esta naba, que vem junto, mas que é para exemplificar, como tem comentários, aquela coisa toda. isso aqui no meio não precisa ficar brabinho, porque o negócio está ali. É só vir e apagar. Certo? Então a gente vai limpando, vai tirando as coisas que não precisa, às vezes o cara importa coisas antigas de outros. Vai, meu! Obrigado? De outros sites, de outros blogs, enfim. Então tem que tomar cuidado para isso. E ver se o nosso conteúdo já está correto, com a categoria correta, principalmente essa categoria maravilhosa, que é sem categoria. É uma categoria linda, que existe também. Mas, enfim, é isso. Então, o cara apaga o post, apaga os plugins, ah, plugins desnecessários, claro. Aí o cara vem aqui, apaga aquele hello dolly, vamos apagar aquele hello dolly, que não serve para nada, e vamos botar um post que é importante. O Galdério. Porque se é para ter uma música que seja uma música galdéria, não é, velho? Não é a música hello dolly. Quem é o Louis Armstrong? Quem sabe quem é esse cara? Agora, o João da Cunha Vargas, todo mundo que é gaúcho tem que saber. O cara morava lá no campo, o cara nem escreveu, ele escreveu, ele gravava as coisas, ele sabia de cabeça, o cara era foda. tanto que o Vitor Ramil, depois foi atrás do cara e gravou as músicas do cara. Mas então, em vez de tu botar o hello dolly, tu vai lá, apaga o hello dolly, ou não, se tu gosta do Louis Armstrong também, está tudo bem. Ou então, o cara pode botar, como é que é o nome lá, Anissa e Alisson, como é que é o nome de vocês lá? Oi, Chavinho? Meu Deus, tia, para aí. Vou dar essa chance aqui para os paulistas, tia. Já que os caras vieram aí, tia. em Chavinho, de que é isso? Em Chavinho, Oi, Chavinho, é pior ainda? Oi, Chavinho, ai, meu senhor. Ah, Chaves, mas eu sou burro, tia. Putz, mas é burro, como é que é? Oi, Chavinho, a Acid Design, dez instalações ativas, menos de dez instalações ativas. Oi, mais uma instalação ativa. Vamos quebrar ali o repositório WordPress. Só a instalação do Oi, Chavinho e do Galdério. Ah, mas vai dar conflito. Não vou poder botar, vou ter que desativar o Galdério. Oi, Chavinho, vamos ver mais detalhes do Oi, Chavinho, vamos perder tempo da palestra. É para isso que serve essa palestra. Serve para dar light speed, não sei o que, ninguém quer saber isso, Maurício. A gente quer aqui, isso não é apenas um plugin, ele representa a infância de milhares de pessoas. É isso aí. Então, os plugins importantes, apaga esse Hello Dolly, apaga esse Aksmet, não serve para nada, põe o Oi, Chavinho e o Galdério, são os que prestam. Mas muito bem, voltando aqui então, a nossa palestra, somos pessoas sérias, para com isso. Então, sempre lembrar então, de apagar os posts que são padrões, plugins padrões que a gente não usa, e apagar os temas desnecessários, não tem por que eu manter um tema que eu não estou usando, ocupando espaço no meu servidor sem necessidade. Depois, outra coisa que muita gente esquece também, é a questão dos links permanentes. A estrutura padrão dos permanentes do WordPress, que é a... O que eu vou mostrar aqui para vocês? Configurações, links permanentes. A estrutura padrão, ela não é muito amigável a SEO, que é essa aqui do WordPress, ponto de interrogação, P, que é post, igual a tal. Então, a gente sugere que se use ou essa aqui do nome do post, ou do mês e nome. Mas, na verdade, para a SEO, o mais importante que seja, que tenha incluído o título da... o título da... do artigo que está sendo publicado, o título da página. Estou certo, especialistas de SEO? Sim? Obrigado. Só para confirmar, porque eu não sou especialista. eu dei a sugestão aqui de nome ou nome do post. Depois, configurações de leitura. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vai fazer um blog e, às vezes, esquece de como... quantos posts vão aparecer. Quantos posts a gente quer que o cara veja quando ele entra na minha página? Eu quero ver um? Eu quero mostrar dois? Eu quero mostrar a lista dos posts? e o cara clica e entra? Então, é uma coisa que a gente esquece. Então, era legal de a gente ajustar as configurações de leitura. Às vezes, 10 posts, que é o padrão, são... é um tamanho muito grande, é muito post para carregar. E, sob o ponto de vista prático, até, não é interessante. Uma coisa que a gente tem que lembrar também do RSS, às vezes, tem muita gente que usa ainda o RSS. E o RSS também é usado por robôs, para fazer catalogação, para fazer captação de posts. Nesse RSS, eu normalmente ponho mais posts possíveis, eu ponho 20 posts. Depois, definir a política de comentários e evitar spam. A gente tem que decidir. O que a gente vai fazer com o nosso blog? A gente vai deixar que o cara comente, que o cara fale sobre a vida dele ali, vamos aguentar os haters falando que o Corinthians é o melhor e não sei o quê? não. A gente pode querer não querer que o cara fale. Então, a gente pode fechar os comentários. Isso não é problema, pessoal. Depende da maneira, da política que vocês têm de tratar os comentários. Tem muitos sites que não têm sentido ter os comentários abertos. Então, a gente pode fechar os comentários. Outra coisa também é a questão do spam. Eu vou falar aqui um pouquinho que é o seguinte, mesmo que a gente tenha os comentários fechados, às vezes os robôs conseguem comentar, conseguem mandar coisas. Ao se permitir comentários, a gente está pronto para lidar com o spam, que é uma praga que assola o mundo digital e nos toma muito tempo para administrar e evitar esses comentários chatos. O legal é que, assim, o WordPress já vem com um plugin chamado AXMAT. Esse plugin é um plugin excelente. Ele é o companheiro lá do Jetpack, mas ele pode ser instalado separadamente. E a gente pode obter uma chave gratuita para acionar ele. Então, a sugestão é que se acione esse plugin justamente para ficar captando esses spas, esse lixo eletrônico. Primeira vez que a Microsoft traduz um negócio legal, lixo eletrônico. Achei bom. Melhor do que, sei lá, deletar. Mas, enfim, as minhas piadas são sem graça hoje. Acho que é o sono. Então, tu vai acionar o AXMAT anti-spam e aí está aqui. Configure sua conta. Obrigado. Obrigado. E agora, e agora? Sentiram a técnica aqui? Aê! Essa é a ideia! Oi! Então, pessoal, reforçar a segurança, um item muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente faz, na verdade, é evitar aquelas duas mil tentativas de login. Antigamente, tinha um plugin chamado Limit Login Attempts, mas aí o cara encheu o saco da vida e não atualizou mais. Mas, felizmente, teve um amigão aqui que ele fez o Limit Login Attempts Reloaded. Limit Login Attempts Reloaded. Ele é um plugin muito simples. Ele só permite que a gente evite que o cara fique tentando martelar o teu site para tentar fazer um ataque de denial of service, tentar adivinhar senhas e coisas do gênero. Mas isso é realmente o mínimo do mínimo. A gente recomenda que se instale plugins que sejam mais reforçados. Um outro plugin que é interessante que um tal de Rodrigo Domini fez, que eu gosto muito, que está aqui, é o Dawn Security. Alguém conhece o Dawn Security? Não, né? Menos de 10 instalações. É brincadeira, né? Aí, ó. Menos de 10 instalações. Então, por favor, instalem o plugin do Donini. Mas o legal do plugin do Donini é que é o seguinte, ele impede essas varreduras que os robôs fazem para obter informações do nosso blog para tentar furar a segurança do blog. Acho muito legal esse plugin dele. Cadê o Donini? Ah, está aqui. Qual é que era a razão? Ah, contribua para o código, Contribua. Não, mas o Donini, qual é que era a razão de tu ter criado? Um dia tu acordou e quis fazer. Ah, tá. Eu achei que era para solucionar uma... Item Security que eu vou falar aqui, por exemplo. É, o que eu queria ilustrar no caso do Donini é justamente isso. A gente teve uma... O Donini teve um problema, ele criou uma solução e compartilhou com a comunidade. A gente não teve esse ano uma palestra específica de comunidade, mas isso é que é o bacana do WordPress e da comunidade de software livre em geral. De a gente pegar, assim, ao mesmo tempo que a gente aproveita colaborações de outras pessoas, a gente também poder devolver essas colaborações para a comunidade. Então, o caso do Donini é um desses. O Donini, ele aproveitou o WordPress, enfim, tudo o que a gente tem que outras pessoas fizeram e aí ele criou uma solução para um problema pontual dele e devolveu para a comunidade. Então, esse plugin dele está aí, foi lançado agora recentemente e está aí para resolver problemas de segurança para nós, nos nossos blogs. Uma salva de palmas para o Donini, por favor. Claro que o Galdério e o Oi Chavim é muito mais legal, mas, enfim, a gente está a separar essa técnica chata aqui. Muito bem, continuando, eu ia falar de outros plugins de segurança. Deixa eu só dar uma lembrada aqui. Isso aí. E aí temos alguns outros plugins de segurança que oferecem opções mais completas, mas aí tem aquele problema de, às vezes, ser um pouco mais robusto, mais reforçado e acabou o meu tempo. Mas é o seguinte, Item Security é o mais recomendado, é o que eu recomendo, existem outros, tem outras opções aqui na nossa palestra. Eu vou... O que eu encerro agora, Donini? Acabou o meu tempo, posso encerrar agora ou posso continuar? Não vai ter pergunta. É o seguinte, plugin de SEO, também outra coisa importante. Vou assim, cinco minutos e eu resolvo. Plugin de SEO, também bastante importante, eu recomendo o Yoast, que é um dos mais usados, ele realmente é muito completo, e os caras se dedicam 100% ao trabalho deles. Vale muito a pena. E ele é muito didático, ele ensina alguns pontos de SEO para a gente mesmo. Então, vale muito a pena ter esse plugin. Esse é um... Tipo, depois do plugin de segurança, o primeiro plugin que você vai instalar é o do Yoast. Como? Fora que o... Desculpa, né? Fora que o Yoast está patrocinando o Outcamp Porto Alegre. Desculpa aí. Como é que é? Dunga? Tá. Monitorar os acessos ao blog. Outra coisa meio básica, né, pessoal? A gente tem que ter ali... Todo mundo fala do Google Analytics e tem gente que nem instala o Google Analytics para dar todas as nossas informações para o Google e ela saber tudo da nossa vida. Mas não interessa porque é de graça. Então, o Google Analytics é uma ferramenta realmente muito relevante para a gente trabalhar com acesso, para saber os nossos acessos. existem dois plugins bastante legais ou bastantes legais quando é plural que é o... Não, mas no caso é bastante legal. É a Google Analytics Dashboard para o WordPress que é um dos mais usados e esse aqui que é o Google Analytics by Monster Insights que era da Yoast e a Monster Insights comprou da Yoast. Então, são dois excelentes plugins para a gente adicionar o Google Analytics ao nosso site. depois instalar um plugin de cache depois da palestra do Maurício todo mundo sabe a importância de se ter um cache desculpa do Alessandro também e nós temos dois plugins super importantes que é o W3 Total Cache e o Super Cache que é da própria Automatic mas eu sugiro aqui para os mais novatos usar o WP Feitest Cache que é um plugin bastante simples de configurar bastante fácil e que também dá o cache que a gente precisa e depois instalar um plugin de backup eu não vou entrar muito a fundo em todas as opções de plugins de backup pessoal mas um backup manual tem que ter eu fiz o site eu vou lá e copio o site para eu ter isso caso dê algum problema eu ter ele guardado em algum lugar e o plugin que eu mais uso e que recomendo assim absolutamente é o Duplicator o Duplicator ele vai lá faz uma cópia inteira do teu site com Wordpress e posts e mídia tudo junto e gera um container separado então é só tu pegar aquele container puxar para um outro servidor rodar o installer ele abre tudo e está funcionando no teu site é realmente um plugin muito bom aí tem outros plugins de backup tem o BackWPup tem bom o Gus não está aqui qual? Updraft enfim tem diversos outros plugins de backup que fazem a cópia em Dropbox em Google Drive e assim por diante mas é o seguinte quem tem um não tem nenhum já diria o meu ex-patrão certo? então o cara fez publicou o teu projeto está lá entregue backup não tem nenhum o que dizer é não backup e aí o cara contrata servidores não vou contratar um servidor em uma empresa a empresa põe o servidor principal e o de backup um do lado do outro e pega fogo no prédio certo? e eu não vou nem falar o extra porque eu falei o extra antes instalar o plugin Galderi o plugin mais importante depois do oi chavinho para a coisa então para encerrar aqui uma poesia de Julanda Punha Vargas e fico à disposição de perguntas são dois minutos não teve nenhuma pergunta tem o domínio também listadeseguranca wp.org que encaminha para lá e finalmente graças ao GitHub eles têm SSL agora quem tem páginas do GitHub agora tem todo mundo tem SSL gratuito lá graças ao Let's Encrypt também listadeseguranca wp.org isso Let's Encrypt é vida meu Deus do céu aquilo lá é lindo olha que bonito tem todos os itens ali tem todas as dicas de security de segurança desculpa security checklist é uma lista de itens de segurança que este rapaz compilou aqui este belo rapaz e está no GitHub caso não isso então dá para baixar melhorias ali e pessoal realmente agora sem modéstia esse cara aqui fez uma baita de uma lista salva de palmas para o Rafael Funchal um excelente trabalho para quem quer fazer uma revisão completa de segurança para o seu site mais alguma pergunta inútil? sobre oi Chavinho foi mal ninguém vai perguntar sobre oi Chavinho e o Galdério então tá então me retiro muito obrigado aplausos e obrigado obrigado